Com o sol a brilhar, criando uma tarde avermelhada Eu fecho os meus olhos, para ter inspiração Com caderno e uma caneta, que tirei da minha mochila Eu saio para caminhar Não importa o quanto eu tente, o desenho não sai certo Mesmo eu tendo me esforçado, para fazer Eu ainda me lembro, da estrela cadente Que eu vi naquela noite, estou a esperar Hello Juring Star, hello Juring Star again Estou esperando a garota do meu sonho estar aqui Sempre ao meu lado Ah, 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 como naquele dia Ah, 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 sempre a brilhar I'm waiting for you, I'm waiting for you Estou esperando, sonhando com te ir e te encontrar Estarei sempre ao seu lado Ah, 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 sempre me protegendo Ah, 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 juntos vamos brilhar Amém.